E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer o novo Glitch de RP infinito no GTA Online, bora lá então pessoal, exatamente, eu comecei a mostrar para vocês uma localização de um dos peiotes, mas esse método funciona em qualquer localização, eu vou deixar na descrição desse vídeo a localização dos 76 peiotes pessoal, que voltaram para o GTA Online hoje, e o método é muito fácil, eu estou em uma sessão de amigo, funciona em sessão de amigo ou sessão pública, quem vai me ajudar nesse método é meu amigo MG Gamer, muito obrigado pela ajuda MG Gamer, ele está lá no lobby do serviço titânico, Eu vou ficar do lado do peiote onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita, e vou clicar para entrar na sessão do meu amigo pela pare, nesse alerta coloco seta para a direita e aperto X, é seta para a direita e X, assim que aparecer a opção para sair do serviço titânico, eu já vou dar bolinha para sair e X, simples assim pessoal, olha aqui demais, bolinha e já confirmo o alerta, Glit fácil, fácil, funcionando, aproveita, e aproveita o que? Já peço para vocês, aquela força no canal, com seu like nesse vídeo, e se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum, Pessoal, repararam? Já apareceu o peiote de novo, estou transformado em animal, aliás, num porco, animal a gente é mesmo, num porco, agora, para desbugar, eu preciso ir de novo para o lobby do serviço titânico e saio, ao invés de apertar a seta para a direita, porque se eu apertar a seta para a direita e segurar, eu vou até te transformar de animal, mas vou aparecer lá no hospital, aí eu tenho que voltar para cá, Então, para evitar isso, é mais rápido você ir até o lobby do serviço titânico e voltar, beleza? E eu vou fazer de novo, isso é infinitamente, lembrando, sala de amigo ou sala pública, para que você possa clicar para entrar na sessão do seu amigo, se fosse sala de convite, não ia dar para clicar para entrar na sala do seu amigo, Vou até o lobby do serviço titânico e volto, cada vez que você faz isso, você ganha 5 mil RP, pessoal, olha aqui demais, muito obrigado Rockstar! Fui até o lobby e voltei, e já posso repetir o método de novo, eu estou em uma pare com o meu amigo MG, então, veja a localização exata desse peiote, Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, a localização dos 76 peiotes, vou ficar em posição, próximo do peiote, onde aparece a mensagem para colocar a seta para a direita, aí vou na pare e clico para entrar na sessão do meu amigo MG, quando receber o alerta, seta para a direita e X, é seta para a direita e aperta X, é rapidinho, tá bom pessoal? Vai até o lobby, quando chegar no lobby e aparecer a opção para sair, sai também, não demora aqui não, senão você pode morrer, Bolinha em X, Vamos aparecer novamente no mesmo local, transformado em um outro animal, agora um cachorrinho, vai aparecer de novo o peiote, fiquem olhando, Deixa eu sair aqui, acho que estou quase em cima dele, vou me afastar um pouco, pronto, ali ó, apareceu o peiote de novo, já pode ir até o lobby do serviço titânico e assim por diante, Vai ganhar mais 5 mil RP, vai upar, até gargangei aqui, vai upar a conta infinitamente, vai subir 100 level aproximadamente, acho que em uma hora, rapidinho, é muito rápido mesmo, Estou demorando aqui para mostrar para vocês, né? Mas aqui, não precisava ficar aqui esse tempão todo mostrando o cachorrinho não, Então, era só ir para o lobby de novo do serviço titânico e de novo sair, beleza pessoal? Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo, muito obrigado por terem assistido, um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Bora lá, de novo, vou ganhar mais 5 mil RP e assim infinitamente pessoal! Depois, é só você revezando com o seu amigo, você fica um tempo fazendo, seu amigo depois fica fazendo um tempo e pronto! Ou você combina com algum amigo que vai ter que sair, deixa o play ligado, coloca um elástico ali, segurando os dois analógicos, Seu amigo fica lá no serviço, ele não cai por inatividade, você fica fazendo direto, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? E aí